O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou um balanço das denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Só neste ano foram registrados mais de 119 mil casos no país. Para combater esse tipo de crime e principalmente atender as vítimas, o governo federal vem fazendo parcerias e equipando os conselhos tutelares. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você! Olá Renato, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, esses dados são do Disque 100 e foram registrados em todo o país no período de janeiro a setembro do ano passado deste ano. Aliás, órgão ouvidoria que é ligada ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. E esse dado aí de quase 120 mil denúncias ainda é maior, caiu aliás em relação ao ano passado quando foram contabilizadas naquela oportunidade 153 mil denúncias. E o governo federal tem feito parcerias para reduzir esse número. Uma das frentes, Renata, é a equipagem dos conselhos tutelares com a entrega de veículos e também a capacitação dos profissionais que atuam nesses órgãos. E em maio deste ano, o governo federal instituiu o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Crianças e Adolescentes, com o objetivo de combater aí, de garantir os direitos humanos deste público. E quanto ao Disque 100, lembrando que ele é um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.